Com a apresentação de Carlos Perandré, a direção de Bruna Fernandes, estamos abrindo mais um Assis City Esporte. O meu convidado de hoje é Vitor Nardi, técnico do Atlético Assisense. E a 8 de abril tem estreia no Campeonato Paulista da 2ª Divisão, agora Sub-23. Vitor, prazer em recebê-lo aqui no Assis City Esporte. Prazer é todo meu, Carlinhos, e mais uma vez eu quero agradecer o convite. A expectativa aí de uma estreia positiva é grande? É muito grande, eu acho que o Atlético hoje está se organizando na parte extra-campo, pra que chegando no dia da estreia, esteja tudo certinho, pra que a gente possa fazer uma grande partida e trazer um resultado positivo pra cidade de Assis. Eu acho que dentro desse planejamento do presidente e o nosso, da comissão técnica, é fazer uma grande equipe com atletas da região e que queira realmente levar a sério a profissão de atleta profissional. Vitor Nardi, técnico do Atlético Assisense, falando aqui no Assis City Esporte, em nome de Elias Pintura Residencial e Comercial 996149075. Vitor, o sindicato dos atletas profissionais, através do Bartorelli, liberou aí, quer dizer, conseguiu novamente essa liminar, que dá direito aos clubes contratar jogador acima da idade, acima de 23 anos. Como que o Atlético Assisense recebeu essa notícia? Olha, Carlinhos, essa notícia, ela é bem-vinda pra qualquer clube que tenha a parte financeira bem-quista, né? Então nós, do Atlético, nós já contactamos alguns atletas acima, deixamos aí reservado, pra se caso puder contratar, a gente volta a conversar. Mas no início a gente vai trabalhar com o que a federação tá passando pra nós. É até os 23 anos? Será até os 23 anos os atletas. A taxa de transferência tá atrapalhando na montagem do Atlético Assisense? Não é que tá atrapalhando, é que o presidente passou uma coisa pra mim e nós temos que seguir essa linha. Então, hoje uma taxa de atleta é 900 reais. Então a gente tem que pensar bem pra poder pagar de um atleta que realmente vai surtir resultado dentro do clube. Vitor Nardi falando aqui no CCT Esporte, oferecimento Street Lava Rápido, lavagem simples e completa polimento, cristalização e americana na avenida Armando Salles de Oliveira. O grupo é regionalizado, né? É, essa primeira fase aí vai ser regionalizada. Eu acho que fica até mais difícil. São confrontos aí de equipes que no passado faziam grande partida e que não vai ser diferente. Então nós temos que preparar, montar uma grande equipe, entendeu? Pra que nós possamos fazer um grande campeonato. O presidente tá fazendo uma reestruturação do Atlético Assisense. Então ele tá correndo, tá batalhando sozinho. E eu tenho certeza que isso aí vai surtir efeito dentro de campo. Agora a federação, ela diminuiu o número de equipes que vão obter a classificação pra segunda fase. Até o ano passado eram quatro vagas. Agora são três vagas e uma no índice técnico. Mas esse índice não garante a quarta equipe dentro do grupo pra passar pra próxima fase, Vitor. Carlinhos, não é fácil. Mesmo você tendo quatro, o acesso, não é fácil. Agora imagina dois. Você tem que ter uma parte financeira muito bem reestruturada. E o Atlético, a primeira opção nossa, não minha, mas palavras do presidente, é acertar o clube na parte de fora, deixar um clube com mais confiança, entendeu? Pra que nos próximos anos de mandato dele, ele possa sim começar a pensar em objetivos mais altos. Esse ano a gente vai trabalhar com os atletas mais jovens, entendeu? Pra que o ano que vem o Atlético entre forte na competição. Assis City Esporte, oferecimento guincho, nascimento, 24 horas, locação de guindaste, remoção e guarda de veículos, guincho, nascimento, 24 horas. Você pretende trabalhar com quantos jogadores, Vitor? Olha, a primeira etapa aí, nós estamos pensando até 20 atletas, entendeu? Porque pra gente registrar tudo isso aí e deixar apto aí pra partida na estreia contra o Andradina, só corrigindo a data, vai ser no dia 7. Às 16 horas, vai cair num sábado. Mando de jogo do adversário. Do adversário. Um adversário que volta depois de 20 anos, com empolgação total e nós temos que estar bem preparado pra essa estreia, porque a primeira impressão é que fica, né? Então a gente vai trabalhar dentro da nossa possibilidade pra poder fazer um grande partido. Bem, desde que chegou a presidência do clube, o Beto Credin vem trabalhando, como você diz, tá correndo muito nos bastidores e tem conseguido empresas importantes, Assis e a nível de região também, pra somar nessa disputa do campeonato e na montagem do elenco, Vitor. É, essa parte do presidente do Roberto, ele já tem essa facilidade, né? Porque ele trabalha com essa profissão e ele tem essa... É da área. Ele é da área, melhor falando. E eu quero ficar com a minha parte de campo, né? Como você já me conhece, eu gosto de trabalhar e vou fazer o possível pra poder colher bons frutos dentro das partidas. E é meu sonho também que tá em pauta, né? Os atletas jovens que vão estar junto comigo, buscando um espaço aí no futebol, que não é fácil. Xalão Sorvetes distribuímos para toda a região, agora com diz que entrega a sair. Xalão Sorvetes. Vitor, você... qual a avaliação que você faz da tabela? Olha, desde quando saiu a tabela e eu fui oficializado como treinador do Atlético Assisense, eu vi que não vai ser fácil. Por quê? Porque são jogos regionalizados, de equipes tradicionais e que vai ter uma dificuldade muito grande nas partidas. E em cima disso aí, a gente... o que nós podemos fazer, Carlinhos, é trabalhar sempre com honestidade, uma transparência correta e procurar fazer o melhor para que o nome do Atlético volta a ser forte, não só na região, mas no futebol paulista, no interior. Quero lembrar de um detalhe aqui, que a diretoria do Atlético Assisense, o Beto Credi, anunciou uma cena como treinador da equipe para 2018. Aí, no transcorrer desse acerto, desse acordo, não houve um entendimento, na medida que os dias foram passando, e o Vitor Nardi foi anunciado como novo treinador. Então, vida nova, o Macena vai seguir a carreira dele, o Atlético Assisense segue a sua vida e abre esse espaço, essa oportunidade para você também poder dirigir o Falcão do Vale, o Atlético Assisense, no Campeonato Paulista, o 23, Vitor. Não, claro. O Macena é um grande treinador. Foi como nós conversamos com ele, eu, o presidente, que ele poderá ter maior oportunidade no Atlético Assisense, né? Pela qualidade que ele tem, o profissional que ele é. Só que, no momento aí, o Beto conversou comigo, deu essa oportunidade e eu quero agarrar com a maior possibilidade que tiver dentro da opção do Atlético Assisense para mim poder trabalhar. Então, eu vou dar a minha vida, é uma coisa que eu faço, uma coisa que eu tenho um amor e paixão pelo futebol. Então, eu acho que isso, para mim, vai ser muito fácil. O derby é um campeonato à parte? Sempre à parte. Isso aí é um campeonato à parte. O Vossen tem uma condição muito melhor que o Atlético. Todos nós falamos sobre isso. E eu tenho certeza que, quando se entra dentro de campo, o derby fica diferente na segunda divisão. Para fechar a entrevista com você, quem vai fazer parte da comissão técnica? Hoje eu tenho o Reginaldo, que vai ser meu treinador de goleiro. Eu tenho o meu auxiliar, que é o Willian da Silva. E o preparador físico, que é o Gasola, que vem da cidade de Palmital. É uma comissão que eu montei de pessoas que eu confio, tenho confiança e são bons profissionais. Quando inicia os treinamentos? A partir do dia 12, depois da nossa apresentação no Tunicão, às 8, 9 horas vai iniciar, e daí a gente já vai começar a fazer a programação para os treinamentos. Vitor Nardo, um forte abraço, obrigado pela presença aqui no Acessito Esportes. Eu que agradeço e muito obrigado pelo convite. Com a apresentação de Carlos Perandré, a direção de Bruna Fernandes, fechamos aqui mais um Acessito Esportes. Acessito Esportes.